Um adolescente de 16 anos de idade foi apreendido na cidade de Orilândia do Norte na madrugada deste domingo, dia 18 de fevereiro, de posse de uma moto roubada. De acordo com informações da Polícia Militar, a motocicleta Honda CG Titan 150 com preta, placa JVI 0227 de Tucumã, Pará, tinha registro de roubo. O menor, junto com o veículo, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Orilândia do Norte para as medidas legais cabíveis.